Tá aqui a portaria, proibindo a pescaria, e agora eu vou contar pra você todos os detalhes dessa portaria, por que que essa portaria foi criada, onde tá proibida a pescaria, quanto tempo isso vai durar, e se o Brasil todo vai passar por isso também. Todos os detalhes você vai conferir agora, nesse vídeo. Vem comigo! Fala pescador! Aqui é o Eli do canal Pesca e Prosa, na minha mão eu tenho a portaria número 348, de 11 de setembro de 2024, portaria essa que vem pra proibir a pescaria. E agora a gente vai entender do que se trata essa portaria, por que que a pescaria vai ficar proibida, vou ler pra você o que que tá escrito aqui nessa portaria, vou explicar pra você onde tá proibida a pescaria, e o que que vai acontecer com a pescaria no restante do Brasil, aí na sua região, se você não faz parte da região aqui dessa portaria, o que que pode acontecer? Vai proibir a pesca? Não vai proibir? Também vamos entender quanto tempo vai durar essa proibição, e os próximos passos que serão dados aí na direção da proteção ambiental. Bora! Bom, então vamos lá, vamos começar pela leitura da portaria, pra gente entender do que se trata isso aqui. Mas já adianto pra você, esse é daqueles vídeos que você tem que mandar pra todos os seus amigos, e pra todos os grupos de pesca. É só você clicar no botão compartilhar aqui embaixo, e já envia pra todo mundo esse vídeo aqui, pra todo mundo ter acesso à informação e saber do que se trata. Então vamos lá, vamos entender as considerações que levaram a criação dessa portaria. O diretor-presidente do IAT, Instituto Água e Terra, nomeado pelo Decreto Estadual 5.711, de 6 de maio de 2024, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Estadual 10.066, de 27 de julho de 92. Ali ele vai seguir explicando todas as leis referentes às atribuições do diretor-presidente do IAT, e agora a gente vai diretamente pras considerações que levaram a criação dessa portaria. Primeira consideração. Considerando a resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que define as unidades hidrográficas, em especial a bacia dos rios das Cinzas, Ivaí, Piquiri e Tibagi. Inclusive, este rio aqui atrás de mim, aqui ao meu lado, é o rio Tibagi, que faz parte aí também. Segunda consideração. Considerando a Lei Federal 11.959, de 29 de junho de 2009, que também dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, e regula as atividades pesqueiras, que revoga a Lei Federal nº 7.679, de 23 de novembro de 88, e da outras providências. Considera também que o estado do Paraná e toda a região sul passa por um período de estiagem, de significativa escassez de chuvas relevantes. Nessa consideração, nós já podemos incluir o Brasil inteiro, porque o país inteiro passa por um período de seca, de estiagem. Por isso que a gente vai falar muito sobre isso durante esse vídeo aí, o que vai acontecer no restante do Brasil. A pesca vai ficar proibida, não vai ficar proibida. Vamos entender já já. Considerando também o Decreto Estadual 7.258, de 4 de setembro de 2024, que declarou situação de emergência nas áreas dos municípios atingidos por estiagem no Paraná. Então, o governo do Paraná declarou situação de emergência sobre a estiagem. Considera também as disponibilidades hídricas e respectivos balanços entre disponibilizados e demandas dos principais usos da água para a vida. Considerando a busca pelo equilíbrio e compatibilidade entre o desenvolvimento econômico, social e preservação do ambiente. Considerando que a finalidade da continuidade adequada e eficaz proteção das espécies da ictiofauna, em especial as existentes nesses corpos hídricos afetadas pela seca no território. Considerando também o atual período de escassez de águas superficiais, que vem facilitando a pesca furtiva e predação e extração de peixes jovens e adultos e reprodutores. E considerando também o baixo volume de água, em especial nos corpos hídricos do Rio das Cinzas, Ivaí, Piquiri, Tibagi e seus afluentes, onde se recai a maior pressão de pesca furtiva, resultando na necessidade de proibir a atividade pesqueira por determinado período. Considerando o contido no protocolo 17891653-0. Dígito zero, né? Então aqui são as considerações que levaram essa portaria a ser publicada, a ser criada e ser publicada. É uma portaria que vem para proibir a pesca, através dessas considerações que nós acabamos de ler. Uma coisa muito importante. Aqui nessas considerações, nós entendemos que a portaria foi criada por conta da crise hídrica que o Paraná está enfrentando. Porém, essa crise não é só no Paraná. Você, de qualquer região que seja, já deve ter escutado falar que não chove, que a gente passa por um período de estiagem. E por conta desse período de estiagem, os rios estão com níveis críticos. Inclusive, o famoso Rio Madeira, que muitas e muitas notícias estão sendo divulgadas, está praticamente seco. Tem lugares que o povo está atravessando o Rio Madeira, que é um rio com uma boa profundidade. Então, por isso que é importante a gente olhar com calma para isso daqui, para entender qual o valor disso aqui a nível nacional e o que vai acontecer, quais são os próximos passos a nível nacional. Baseado nessas considerações, então, vamos ao primeiro artigo da portaria. Essa portaria resolve o quê? Ela resolve proibir a pesca em todas as suas modalidades nas bacias hidrográficas do Rio das Cinzas, do Ivaí, do Piquiri e do nosso querido Rio Tibagi. Esse rio que você está vendo aqui, a partir do momento dessa portaria, a pesca nesse rio está proibida em todas as suas modalidades. Eu me emociono de falar isso daqui, porque esse rio é o rio que eu venho gravando vídeos aí, trazendo aqui no canal. É o rio que eu comecei a minha pescaria, inclusive aqui nesse ponto. E a partir desta portaria está proibida a pesca em qualquer que seja a modalidade. Não estamos falando de piracema. Não estamos falando que você pode fazer uma pescaria de peixe introduzido, que você pode fazer uma pescaria pesca e solte. Aqui nesta portaria, ela fala que todas as modalidades de pesca estão proibidas. E ainda diz mais. Assim como a posse, o transporte de pescados, sem devida comprovação de origem, considerando os objetivos da proteção e gestão integrada dos recursos ictiológicos existentes, frente ao período crítico de escassez hídrica. Então o que diz aqui? É proibido transportar peixe que você não tenha como comprovar que não foi daqui do rio. Então, por exemplo, você foi num pesqueiro, você foi em qualquer lugar fazer uma pescaria e está lá com seus peixes indo para a sua casa. Se você for abordado, você vai ter que comprovar que esse peixe não é daqui. Se você não comprovar, você está sujeito às aplicações que a lei vão falar aqui nessa portaria que a gente vai ler daqui a pouquinho, mais para frente. Então, começando a entender essa portaria. Nesses rios e afluentes citados, a pesca está proibida a partir de hoje, nesse exato momento. No restante do Brasil, calma que a gente já vai entender como que vai funcionar e o que vai acontecer. Lembra da sua missão, ter que compartilhar esse vídeo com todos os amigos e todos os grupos de pesca. Você tem que fazer isso para que todo mundo tenha informação do que está acontecendo. E outra coisa, ah, mas eu não sou do Paraná. Por acaso aí na sua região, está com estiagem? Está acontecendo de não estar chovendo? Então vamos ficar espertos e vamos entender o que vai falar aqui. Vamos agora então para o segundo artigo da portaria que ele diz o seguinte. Qualquer cidadão que for flagrado praticando a pesca nas bacias hidrográficas do Rio das Cinzas, do Ivaí, do Piquiri e do Tibagi, que esteja transportando ou em posse de pescado in natura nas proximidades das áreas proibidas pela presente portaria sem a devida comprovação de origem, estará sujeito à aplicação das penalidades previstas na Lei Federal 9.605 de 98 e no Decreto Federal nº 6.514 de 2008. Então aqui ele fala quais são as aplicações de penalidade para quem for pego descumprindo essa normativa, essa portaria. Então quem for pego fazendo pescaria no Rio Tibagi ou em algum desses rios vai responder essas penalidades previstas nas leis que regulam a pesca no Brasil. Então o pescador que porventura for pego infligindo as regras dessa portaria ele pode ser multado de R$ 700 até R$ 100 mil, pode ter todo o seu equipamento apreendido e ainda pode responder um processo por crime ambiental. E agora a gente chega no artigo 3º desta portaria que diz o seguinte Permitida a pesca na bacia hidrográfica do Ivaí apenas para os pescadores profissionais relacionados no anexo 3 e 4 da portaria 219 de 8 de julho de 22. Com a utilização de petrechos descritos no artigo 11 e apenas no trecho demarcado de aproximadamente 163 km do Rio Ivaí entre o porto de areia no município de Ivaiporã e mil metros a montante da confluência do rio Keller no município de Itambé. Está permitida a pesca para essa comunidade ribeirinha que é de pescadores profissionais e que sobrevivem através da pesca. Essa comunidade está permitida a pesca. Para essa comunidade existe um anexo específico detalhando quem faz parte dessa comunidade. Todos os pescadores dessa comunidade estão cadastrados. Antes que qualquer pessoa comece a criticar porque deveria proibir os pescadores profissionais de arrancar peixe do rio esta comunidade específica todos eles têm cadastro e todos esses pescadores sobrevivem daquela pesca. É a pesca de subsistência que a gente chama. Quando aquela comunidade depende daquela atividade pesqueira para poder existir, para poder sobreviver. Agora a gente vai para o quarto artigo que ele fala de quanto tempo essa portaria, essa proibição de pesca vai durar e daqui a pouquinho a gente vai falar mais abertamente o que vai acontecer no restante do Brasil. O restabelecimento, o artigo quarto da portaria. O restabelecimento das atividades pesqueiras proibidas só será permitido quando os rios que compõem a bacia hidrográfica do Rio das Cinzas, do Ivaí, do Piquiri e do Tibagi atingirem a cota hídrica que permitem a dispersão de cardumes de acordo com critérios técnicos estabelecidos pelo Instituto Aguiterra com divulgação através do ato oficial publicado. Ou seja, de acordo com o artigo quarto dessa portaria a proibição é por tempo indeterminado. Essa proibição ela vai valer até que o nível dos rios volte ao normal. Deixa eu contar uma coisa para você que aconteceu 3, 4 anos atrás mais ou menos aqui nesta região que eu estou gravando este conteúdo para você. O nível do Rio Tibagi baixou tanto mas ele baixou tanto que lá para cima, para trás da ponte lá para cima no rio ele formou muitas pequenas represas pequenas poças de água dentro do Rio Tibagi nessas pequenas poças diversos e diversos cardumes ficaram presos nessas poças ficando assim vulneráveis para a ação de pesca furtiva para a ação de pesca dos pescadores predadores que vão lá e que pegam 300 quilos de peixe 200 quilos de peixe e levam embora do rio esses peixes eles ficaram completamente vulneráveis e acabaram sendo capturados eu ouvi relatos pessoais de pessoas que conseguiram pegar 200 quilos de peixe numa noite em algumas dessas poças em que o Rio Tibagi formou esse mesmo acontecimento com certeza aconteceu no Rio Piquiri das Cinzas no... qual outro rio? no Rio Ivaí que é o rio citado aqui e com certeza absoluta isso também aconteceu no restante do Brasil onde os rios estão passando por estiagem com certeza o Rio Madeira tem pontos que estão fazendo poças e que pode facilitar a captura de espécies que nesse momento elas estão completamente vulneráveis isso daqui vem para proteger a existência das espécies de peixe para que amanhã a gente consiga continuar praticando a pescaria rapidinho caso você não me conheça eu sou o Eli do canal Pesca e Pros esse canal não tem mimimi a gente não quer que você não pratique mais pescaria esse canal aqui é consciente a gente quer que você entenda que o peixe precisa continuar existindo você vir aqui pegar um peixe para você comer não vai fazer falta não vai acabar com o Rio não fica preocupado pensando que a gente quer que você não pesque mais que a gente quer que você devolva todo o peixe que você pegar não porque eu não faço isso eu venho aqui eu gosto de pegar um peixinho para mim comer eu amo comer peixe e esse canal é um canal de consciência é um canal que vai tratar do assunto com seriedade com responsabilidade sem mimimi sem frescura beleza? se você chegou agora não me conhece não conhece esse canal te convido a fazer parte desse canal clica aqui embaixo no botão para se inscrever no canal clica aqui no sininho ativa todas as notificações para você ficar aqui junto com a gente receber essas informações essa portaria ela vale aqui para o estado do Paraná para esses rios mas a gente vai ficar de olho nas informações a nível nacional porque o Ibama também vai ter que agir referente a crise hídrica então se você quiser saber as informações da sua região do que vai acontecer você tem que ficar ligado nesse canal por isso que eu estou te convidando clica no botão para se inscrever clica no sininho ativa todas as notificações para você não perder nenhum vídeo além de ensinar tudo que eu sei sobre pescaria de trazer as informações as dicas e também de mostrar minha pescaria para você eu tenho o maior prazer em trazer esses detalhes essas informações aqui isso aqui é sério isso aqui é responsável e é com o maior prazer que eu faço isso para você agora a gente vai aqui para o artigo 5º desta portaria e esse artigo 5º diz o seguinte presta atenção a fiscalização será exercida pelo poder público através dos órgãos ambientais competentes IAT Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Inováveis para quem não conhece esse instituto se chama IBAMA Batalhão da Polícia Ambiental Polícia Civil e Polícia Militar todas as forças de segurança governamentais estão responsáveis por fazer a fiscalização do cumprimento desta portaria então se você for abordado por Polícia Militar Polícia Civil está todo mundo envolvido aqui todo mundo numa corrente só para proteger os nossos rios os nossos peixes você que mora em outras regiões do Brasil é como eu falei durante esse vídeo está passando por crise hídrica se prepara porque isso daqui vai começar aqui e com certeza pode se tornar uma coisa nacional essa pesca não repara no vento vou tentar tirar na edição lá mas não repara essa pesca proibida que começa a partir de hoje em todos esses rios aqui do Paraná ela pode vir a se tornar uma coisa nacional e abrangindo também a tua região dependendo da necessidade aí da tua região e o artigo 6º da portaria diz o seguinte esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação que foi agora hoje dia 12 de setembro de 2024 no diário oficial então está aí a portaria para você eu quero saber de você qual é a sua opinião sobre isso como que está na sua região a crise hídrica tem muito pescador predador na sua região denuncia conta tudo aqui embaixo nos comentários dá a sua opinião aqui embaixo que é muito importante você participar desse debate e não esquece a sua missão é clicar no botão compartilhar e mandar esse vídeo para todos os grupos de pesca para todos os seus amigos vamos entregar informação para todos os pescadores tá bom se você mora em qualquer lugar do Brasil fica ligado nesse canal porque saindo informação nova a gente vai trazer para você detalhadamente inclusive estou atrás do pessoal do IAT para tirar algumas dúvidas se você quiser fazer alguma pergunta para eles deixa a sua pergunta aqui embaixo nos comentários que eu posso ler essa sua pergunta caso a gente consiga uma entrevista com eles beleza lembra de clicar no botão compartilhar mandar esse vídeo para todo mundo porque essa é a sua missão e clicar para se inscrever para participar desse canal que é um prazer ter você por aqui receber você por aqui pela sua atenção o meu muito obrigado e bora pescar e bora respeitar e bora